Com a presença de 14 dos 17 vereadores de Santinês, nessa sexta-feira foi realizada mais uma sessão da Câmara Municipal. Os faltosos dessa vez foram os parlamentares Creuza Brito, Sargento Oliveira e Magnata. Todos justificaram a ausência por problemas de saúde. A novidade da sessão foi a participação do deputado estadual de Santinês, Felipe dos Pneus, e recebeu diversas solicitações do Parlamento Municipal. Felipe se colocou à disposição dos vereadores no sentido de buscar melhorias para a população local. Minha função é o quê? Trazer melhorias para o município. Por isso estou me colocando à disposição dos vereadores. São pessoas que estão aqui frequentemente, estão sabendo das demandas do município. Então me coloco à disposição, o gabinete está aberto para todos, para toda a população de Santinês. O deputado, que assumiu esta semana a presidência da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Habitação da Câmara Estadual, falou da expectativa para os próximos anos. Com muita alegria, fui eleito como presidente da Comissão de Obras. Tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. E a minha ideia foi logo diretamente ao presidente do CRE, unir a comissão, juntamente com o Conselho Regional de Engenharia, para nos auxiliar até na fiscalização das obras do Estado. Durante a sessão, alguns vereadores comentaram os alagamentos ocorridos em várias partes da cidade durante a forte chuva da última quarta-feira. A gente quer que seja feito um estudo das águas fluviais. A Rua do Comércio, todas as águas descem para ali, para aquele baixo. Então, que seja feito um estudo. A gente não vai esperar o ano que vem, o ano de 2020, 2021. A gente tem que fazer esse estudo para ver se ameniza. Os comércios perdem toda a sua mercadoria, todos os anos. O bairro Sabá, que as pessoas ficam lá. Gente, é triste ver uma família perdendo os seus guarda-roupa, os seus colchões. E não tem nem para comprar aquilo que já estava garantido, imagine, para reconstruir de novo. Eu peço que seja feito um estudo sobre as águas fluviais. Eu acho que nós temos que vestir a camisa, procurar o secretário da Prefeitura. Se for possível, as autoridades de nível que possam corresponder, esses igarapés analisar de perto. Porque, pelo que eu vejo hoje, futuramente, com essas invasões que acontecem em Santa Inês, nós vamos ter dificuldade sem as pessoas preservarem os colchões, sim, construindo no local das passagens de água. Outro assunto que ainda não entrou em pauta, mas já está dando o que falar, é o concurso público que a Prefeitura deve realizar nos próximos meses. Nossa preocupação é porque o número de vagas que estão sendo criadas é menor do que o que foi previsto no seletivo em 2017. Se existem essas vagas do seletivo, as vagas que vão ser criadas para o concurso têm que ser, pelo menos, em número igual. Outra preocupação é que a gente teve acesso ao valor do salário dos professores, que no projeto original da semana passada ele previa como o maior salário, 3.900 reais e, salvo engano, 3.300, professor de séries iniciais. E hoje a gente teve acesso a uma informação de que o salário não vai chegar a 3.000 reais. Essa é a nossa preocupação porque o salário dos professores não pode ser reduzido da forma que estão querendo reduzir. E a educação é uma preocupação da gente porque é onde inicia toda a formação de qualquer outro profissional. A gente já viu com bons olhos que houve uma alteração dos profissionais da saúde, houve um acréscimo no salário, mas a gente não vai aceitar essa diminuição do salário do professor. O que for melhor para a população de Santo Inês, as pessoas do concurso, essa casa, em meu nome da comissão, a gente vai fazer o melhor. Isso aí não vai, o pessoal pode ficar em tranquilo, que não vai ter nada diferente do que essa comissão aprovar e mandar para a prefeita, ela analisar e a gente votar. O presidente da casa agradeceu a presença do deputado estadual Felipe dos Pneus e falou também da expectativa em torno do projeto do concurso público. A sessão foi uma sessão bastante proveitosa, como eu costumo dizer. E hoje tivemos a honra de receber nesta casa o deputado estadual Felipe dos Pneus, que foi muito indagado e cobrado pelos vereadores sobre ações que venham melhorar a nossa cidade. Quanto à questão do concurso público, o projeto voltou para o executivo, a pedido do próprio executivo, para que fosse feita algumas adequações. Pedir a prioridade zero para que as comissões deliberem o mais rápido possível esse projeto, porque é um projeto muito importante para a Santa Inês. Quantas pessoas estudam, se preparam para esse momento? E essa ansiedade, essa cobrança, ela vem de forma que a pressionar os vereadores que cumpram a lei, as comissões analisem esse projeto dentro do prazo hábil para que nós possamos colocá-lo em votação.